Você está no computador, está muito ocupado e tem um PDF ali para você ler, um documento e PDF para você ler, mas você está muito ocupado e não pode ler no momento, mas gostaria de ouvir esse PDF. Vou mostrar para você aqui como que você faz para poder ouvir a leitura desse PDF aqui no computador, utilizando o navegador Edge, beleza? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu navegador, você vai até o seu PDF, clicou no direito do mouse sobre ele e abri com... Eu vou escolher aqui o navegador Edge, por ele dá para a gente poder ouvir a leitura do PDF, tá bom? Se não tiver, basta você instalar ele no seu computador. Pronto, agora ao abrir eu coloquei esse aqui só como teste para a gente poder usar aqui neste vídeo. Deixa eu botar aqui o fone aqui. Aqui você tem a opção de voz, você pode clicar aqui, ó, ler em voz alta. Aguarde um momento. Baixar a imagem do disco ISO do Windows 11. Essa opção é para usuários que desejam criar uma mídia de instalação inicializável... Aqui você pode parar, avançar ou voltar. Aqui você tem a opção de voz, tá? Você pode clicar aqui, tem como acelerar mais a voz e diminuir mais o tom da voz. E aqui você pode escolher o estilo, tá? Tem várias aqui, ó, como você pode observar. E tem duas aqui em português. Ó, português Brasil. Uma do Antônio e a outra da Francisca. Essa aqui que estamos ouvindo no momento é a voz da Francisca. Do Antônio, eu vou clicar aqui e vou dar um play agora aqui, ó. Bom, galera, essa foi mais uma dica do canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.